O governo do estado apresentou uma proposta de reforma tributária para o Rio Grande do Sul. Através de videoconferências, o governador Eduardo Leite e o secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, explicaram o conjunto de medidas para deputados, entidades empresariais e para a imprensa gaúcha. Quase R$ 3 bilhões em ICMS deixarão de ser arrecadados a partir de 2021, devido à redução das alíquotas majoradas da gasolina, álcool, energia e comunicações. São R$ 850 milhões a menos em receita para os municípios. Esse valor, somado aos efeitos da pandemia do coronavírus, projeta um déficit orçamentário previsto em R$ 7,9 bilhões para o ano que vem. Isso impacta na economia e na capacidade de investimentos do estado em serviços e infraestrutura, afetando a qualidade de vida dos gaúchos. Diante deste cenário e da necessidade de modernização do sistema tributário para estimular um ambiente de negócios que torne o estado mais competitivo e atrativo para investimentos, a reforma tributária foi concebida a partir de três pilares. Auxiliar o equilíbrio fiscal, tributar melhor e promover uma tributação mais justa. As medidas estão agrupadas em oito macroestratégias, entre elas a simplificação da tributação com redução do número de alíquotas até a redução da carga fiscal sobre o consumo das famílias. Essa proposta de reforma tributária do Rio Grande do Sul é uma expressão local das necessidades de uma reforma tributária nacional. Há décadas o Brasil concorda que é preciso fazer uma reforma tributária, mas ela nunca sai. E qual é a consequência disso? A gente vai gerando uma série de remendos nos tributos. Como o setor público precisa de receita, ele vai buscando soluções temporárias, paliativas, criando benefícios às vezes para compensar a ineficiências que existem e a gente acaba criando um sistema que ao mesmo tempo é complexo, injusto, porque os pobres pagam muito mais imposto. Na proposta, a carga fiscal de ICMS será reduzida de forma geral em todas as faixas de renda, especialmente entre as mais baixas. Não é com o olhar no caixa do governo que essa reforma se apresenta. Pelo contrário, é buscando um caminho de dar mais competitividade à produção, à nossa economia, com a redução do ICMS em áreas estratégicas. A redução do ICMS na energia, no combustível, nas comunicações, a redução do ICMS na alíquota básica e também a redução nas transações que se fazem internamente no Estado, nas aquisições internas de produtos de 18% para 12%. Então, tudo isso ajuda, tributando menos consumo, estimular consumo. Além disso, a criação do fundo de devolução do ICMS propõe que as famílias mais vulneráveis recebam de volta parte do imposto pago, além de garantir investimentos em áreas estratégicas. Dá contribuição de itens que são hoje desonerados, uma parcela pequena do que seria o seu imposto, para que a gente possa constituir um fundo que vai ser utilizado, entre outras coisas, para devolver o imposto para as famílias de mais baixa renda. A gente projeta, até 2023, chegarmos a quase 500 milhões de reais que vão ser anualmente devolvidos pelo Estado para as famílias de mais baixa renda. A proposta será enviada para a Assembleia Legislativa nas próximas semanas, para ser votada até setembro e, se aprovada, entrar em vigor a partir do ano que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto